Continua em andamento as investigações sobre o desaparecimento de Annalise Ramos de Oliveira, de 50 anos. Tá vindo a foto, você lembra dela? Lembra do caso? A mulher foi sequestrada em setembro no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Aí eu vou chamar aqui, você que tem acompanhado esse caso aqui no Jornalista TV Leste, deve estar se perguntando o que aconteceu, sempre as pessoas param a gente na rua. Agora o Roberto Tomás vai trazer uma atualização pra gente aí. O povo sempre pergunta, Tomás, o desfecho desse caso e a gente acompanha o que a polícia vai passando, né? Boa tarde pra você. Oi, Nico, boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. Muito bem lembrado, Nico, essa questão da nossa missão, nosso ofício diário, né? De estar sempre reportando, levando a notícia, seja lá como for, para todos da nossa região. E é realmente um caso que as pessoas sempre tocam no assunto quando estamos, mesmo trabalhando e também no momento de folga, onde as pessoas perguntam, e aí, o que aconteceu? Como é que está o caso? A gente sempre divulga, né? O que a gente sabe até o limite das investigações, até o limite que as investigações deixam, né? Mas em nota, Nico, a polícia civil em Valadares, ela divulgou que está ainda trabalhando neste caso. No caso, a Annalice informou que as investigações sobre o paradeiro de Annalice Ramos de Oliveira, de 50 anos, sequestrada no bairro Santa Rita, no dia 23 de setembro, ainda é investigado. Então, dois homens foram presos, né? Foram presos suspeitos de participação direta no caso e também o inquérito policial já foi encaminhado à justiça, que decretou o sigilo judicial. Portanto, a gente sempre trabalha com o que é divulgado pela polícia, até mesmo para não atrapalhar o caso, não atrapalhar as investigações. Então, a gente sempre tem esse acordo também do nosso trabalho, da nossa função, né, Nico? O sequestro aconteceu na Avenida Venceslau Brás, quando a bicicleta da auxiliar de serviços gerais foi parada por uma manobra brusca de um motorista e um carro branco. O carona desceu pela porta de trás, agarrou a mulher e empurrou a Annalice para dentro do veículo e depois disso ela nunca mais foi vista. Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança de uma loja ali próximo aonde ela foi levada. Então, a Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações que possam auxiliar na apuração desse caso, ela pode ser divulgada através do 181. Sempre faço esse lembrete. É anônimo, tá, gente? Quem liga lá no 181, cai lá, sei aonde, né? A gente também não sabe onde que a operadora vai receber e ela vai repassar todas essas informações. Não pergunte o seu nome, pergunte de onde você está ligando, nada. Você pode estar contribuindo para que esse caso seja solucionado definitivamente, já que a polícia ainda trabalha com esse sigilo judicial para tentar encontrar o corpo da Annalice ou quem sabe ela viva, Nil, porque a nossa missão também é de acreditar, né, Nil? É, e o curioso, né, Tomás, que sempre as pessoas, quando conversam sobre esse caso, vão dizer ah, provavelmente já está morto. A gente não tem como afirmar isso, né? Não tem como. A gente trabalha com o que a polícia fala oficialmente, né? Você falou do DDU, de denúncia unificada. Quem ligar aqui vai cair na central em Belo Horizonte e essa central, então, distribui essa informação. Mas pode ser pelo 190 também, bastando aí a quem vai ligar e dizer eu não quero revelar minha identidade, o que eu sei sobre esse caso é isso e isso. Ou alguma imagem nova, né? Algum episódio, alguma outra coisa que a pessoa saiba, ouviu dizer, né? E a gente, quanto isso, não estamos aqui para especular, né? Nem especular, nem levantar hipóteses e muito menos indícios. Não é nossa missão. A nossa missão é acompanhar o trabalho da polícia e responder para a família, principalmente, e para a sociedade, onde é que está, então, a analista, né? A gente vai acompanhar. Por isso que chama caso analista, até que ele seja, então, todo solucionado. Obrigado ao Roberto Tomás pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no IBGE.